A TV Atecaio Prado está na noite desta terça-feira na localidade de Mutamba. Hoje nós viemos fazer a cobertura aqui do culto de posse do auxiliar Exílio, que está a partir de hoje na liderança do trabalho da Assembleia de Deus, tempo central, aqui nesta localidade. Contemple tudo o que melhor que aconteceu nesta experiência do presbítero Santos. Vamos lá! Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar Posso ouvir a África pedir por socorro Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou Tenho muito pra dar, eu vou O Evangelho pregar Como ouvirão se não há quem pregue Como pregar se ninguém se dispõe aí Como crerão naqueles de quem nada ouviram Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Amém 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 Amém